O que Índice Glicêmico? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você que está em busca de uma vida saudável, já deve ter ouvido falar do índice glicêmico. Muitos produtos usam baixo IG para mostrar que um alimento tem baixo índice glicêmico, como forma de mostrar que o alimento tem energia duradoura. Pois bem, mas o que Índice Glicêmico? É um sistema de classificação de 0 a 100, que se baseia no efeito que os alimentos possuem nos níveis de açúcar no sangue, quando são ingeridos. Apenas alimentos contendo carboidratos apresentam a classificação de IG, pois os carboidratos são quebrados na digestão em sua forma simples. Açúcar. Alimentos com alto IG, acima de 70, são digeridos e absorvidos mais rápido, causando um aumento rápido de açúcar no sangue, seguido por uma baixa brusca do açúcar. Agora que sabemos o que é índice glicêmico, devemos saber que o índice glicêmico é importante porque aumentos rápidos no nível de glicose no sangue podem nos fazer sentir fome novamente em pouco tempo. Isso acontece por causa da queda do açúcar logo em seguida. Já os alimentos com índice glicêmico baixo, dão mais saciedade, ajudando a controlar a fome até a próxima refeição. Compartilhe essa informação. Assista nossos outros vídeos. Até mais. Apenas. 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 Apenas.